Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Fernando Luiz, então hoje é quinta-feira, o carro já está bem depois aqui dentro, está cabendo mais nada aqui dentro, colchão aqui, tem de tudo aqui dentro, e a gente está pegando a estrada aí, começando a querer sair da cidade aqui já, vamos pegar a rodovia 262 aí, sentido Araxá, a gente vai até a cidade de Brejo Bonito, lá próximo de Passos de Minas, tem algumas cidadezinhas aí, antes do caminho aí, vou mostrando para vocês, a gente vai vendo aí, depois num dia assim, que tiver mais tempo, e hoje a gente está indo para uma festa lá, então, está indo praticamente direto, nas próximas viagens que a gente for fazer, a gente vai entrar em cada cidadezinha, mostrar para vocês, vou mostrar, mostrar as coisas da cidade, né, de cada cidadezinha que a gente entrar, vocês vão conhecer, tá pessoal, eu estou na BR-262, sentido Araxá, vai sair um pouco o barulho do som aí, porque os vidros estão abertos, está muito quente aqui, eu vou evitar disso, cedo assim, ainda dá para andar com os vidros abertos, depois ao que esquentar mais, eu fecho os vidros e ligo ar, o ar condicionado prende um pouco o carro, né, segura um pouco o carro, você acaba gastando mais combustível, quanto tempo você andar com os vidros abertos, a gente anda com os vidros abertos, então pessoal, então eu estou aí na companhia da minha sogra aí, da minha amada, a gente vai lá, o prédio bonito, depois de 40 anos, vou voltar nessa cidadezinha, quando eu fui lá da primeira vez, lá não tinha nem asfalto, era rua de tudo de terra lá, era um, era um, um arraialzinho, bem pequenininho, agora hoje eu não sei, faz muito, faz 40 anos, ele passou 40 anos, mais ou menos uns 20 quilômetros daqui, tem um, tem um museu, em Peirópolis, é museu, paleontológico, é, paleontologia lá, tem, tem, ossos, dinossal, essas coisas, tem bastante, foi interessante lá, só que a gente vai passar direto, hoje, próxima vez, eu mostro vocês, eu entro na cidade, mostro.